Mais um Pet Shop e estamos na Noruega, gente! Música Mais um Pet Shop e estamos na Noruega, gente! Olha que coisa chique! Uma marca que abamos, que tem em diversos lugares. Nossa querida Carne Love. Tem alguns petiscos aqui, esses que são os de cachorro, os softs. E tem também esse aqui que é um diferente, que eu nunca tinha visto. Na verdade sim, eu vi na Suécia, mas antes disso nunca. E eles estão custando em torno de... Em real, isso dá uns R$35,00, dá um preço bom. Quase o preço do Brasil, na realidade. Aqui embaixo temos outro que tá um pouquinho mais caro, tá uns R$30,00 e poucos. Cara, que legal esse aqui, ó. É numa textura diferente, ele é um pouquinho diferente. Não tô vendo composição aqui, mas parece ser de uma boa composição. Tem algumas variedades aqui. Aqui eles têm muito mais coisa natural, hein? Olha aqui pra fazer plaquinha. Eles fazem plaquinha. Gira aqui pra mim, Maria, vamos ver. Dá girar? Não, acho que... Ah, dá. Não, não gira direito, né? Acho que tá preso ali atrás. Olha que legal. Daí é esse valor aqui, em torno de cento e poucos reais, que grava aqui na máquina. Ah, e tem também esse aqui que é mais barato. Uns R$45,00. Nossa, e aqui tem mais petisquinhos. Esse daqui da Noruega mesmo. Aqui também custa uns R$35,00. Esse aqui é freeze-dry. Esse aqui é vegano. Não entendo o porquê da coisa vegana pra cachorro, né? Cachorro é carnívoro. R$45,00. Ah, e a Lilies. Essa marca aqui tem por tudo na França. Que era, já ganhou várias coisas deles. Já dei várias e ela gosta bastante. Eu mostrei em vídeo, inclusive. Eles estão custando... Eles têm preço atrás, porque aqui não tem. Não sei. Aqui temos alguns outros, ó. Pro alho do cachorro. Esses aqui custam R$100,00. Mais petis... Esse aqui eu acho que deve ser com glicerina, mas de uma boa composição também. Ah, tem um monte de idiomas. Eu gosto disso. Vamos ver aqui. Tem português. Esse aqui, ó. Alimento composto. Composição 91% coelho. 4% ervilha e glicerina. Exatamente. Esse aqui não sei como é que tá. Vou perguntar depois. Cordeiro, pato... Quer perguntar pra mim? 75%. 75%? Legal. Então 75% em real dá uns 30 e poucos reais. Preço bom. Esse aqui tem uma composição bem boa. Esse aqui é de coelho. Esse aqui é de carne normal. Imagina, né? Pato. Cordeiro. Coelho de novo. Pato. E aquele ali é pato de novo. Ah, tem também salmão. Ó, tem uns maiores. Legal, né, Maria? Uhum. E aqui tem também esses aqui que são tipo ossinhos, ó. Gente, é 100% canguru, é isso mesmo? Uau. Ai, que dó, né? Tá imaginando um canguruzinho. Esse aqui custa 40 reais. Em reais a gente dá uns 40, né? Uhum. E mais esse aqui da Lilies, que a gente gosta. Muito legal. Caraca, o tamanho desse osso aqui, ó. Meu Deus. Olha só, gente, não são ferro, é antes e agora. Então o taco está nos 150 reais, né? Mas é grande, ó. Esse aqui também, pico esquina de treino. Sem glúten, 100% natural. Olha só, tem esse aqui de pato, esse aqui é de azelho. Esse aqui é de tubarão. Tubarão. É tubarão, ó, peixe. É tubarão. Meu Deus. Tubarão é de... Gostaria de cifras. Tem de vaca, tem de várias coisas. Tem de ovelho. Legal, né? Tem de tubarão. Uhum. Adorei também. Tem de coelho. De coelho? Queira gosta de coelho. Ela já comeu orelha de coelho, sabia? Orelha. Ah, esse aqui é igual o que a gente viu ali. Bad time. Báscoa. Deve ter alguma coisa, tipo, ó, camaminho, é pra tomar cachorro, maracujá. Aqui tem uns ossos, né? Acho que é ossos, não sei. Acho que é também, pro cachorrinho roer. Ah, esse aqui é da marca própria deles. Esse aqui é bom pra dentição do cachorrinho. Esse aqui também de treino, ó. Porque ele é bem pequenininho, que bonitinho. Que fofinho. Esse aqui é? Esse aqui é pra fingir que é comida? Esse aqui provavelmente é feito com algum tipo de carne desidratada. Hum? Tipo, pele ou... Hum, ó. Enfim, algo assim. Tendão. Eles têm diversas caminhas, ó. Acho que essas caminhas, é, são da marca própria deles. Tem várias pequenininhas ou maiores. Tem várias, né? E olha só. Tem dois. Tem vários tipos. Bem pequena, médio e grande. Bem bonitas, né? Tem diversas cores. Quanto custa uma cama? Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. É, no caso, dividindo por dois o valor, mais ou menos. Aqui temos alimentos secos, em torno de R$35,00 também. Não conheço essas marcas. Ah, eles têm ND, gente, ó. Esse aqui que é o tamanho... Não, o tamanho que a gente tem no Brasil é entre esses dois. Parece sardinha, parece sim. Parece sardinha, né? Mas é comidinha já pronta pro cachorro, sério. Uns bichinhos de Natal. Olha isso aqui, um peru. Meu Deus. Um peru, ó. Que legal. Roupinha pro cachorro usar no Natal. É. 50%. Mas eles são o tamanho da Kiara. Temos roupinhas, ó. Ai, é que... É porque daqui é um aerógeno. É que a ideia é que é frio. Olha só, 50%. 50% nas roupinhas. Mas acho que elas são grandes. De quanto será que dá? Deve se dar um 20. Será que é 45? Sim, é 45. Caraca. Porque tá 50%. Ah, é pouco, é barato. É. É uma coisa bem natalina aqui, ó. E aqui tem mais caminhas. Pra Kiara, uma caminha desse tamanho que é interessante. Ah, ou desse tamanho aqui, sim, né? Porque ela é pequenininha, né? Aham. Já mostrei os preços das caminhas, ó. Cobertinha. Metade disso. Uns 175 reais, mais ou menos. Esse aqui é mais um colchão aqui, ó. Esse é um colchão e é uma... Ai, não. Que delícia, ó. Aham. Vocês conseguem ver que é um material assim, bem macio? É. Esse aqui é tudo próprio. Bem macio isso aqui. Aham. Temos aqui. Olha que legal. Pra guardar os brinquedinhos, olha aqui. Olha que legal. Super demais. Caraca. Isso aqui é pra carregar o cachorrinho na rua, ó. Tu veste a bolsa e coloca o cachorro ali dentro. E como é uma pequena, seria perfeito. Seria perfeito. Aqui temos vários tipos de shampoos, principalmente pra cachorro branco. Que daí o roxinho ajuda a não deixar o pelo de outra cor. Eles têm petisqueiras também, ó. Mas no mesmo estilo daqui a gente tem da New York Pets. O que é isso aqui? Pra colocar petisco. Aí quando anda com o cachorro na rua, se ele faz um, tipo, senta ou faz alguma coisinha de pé, a gente dá um petisquinho pra ele. Ah, sim. Isso, sim. Pra treino mesmo. Aham. Ó. E uma bem boninha. O pet tem esse aqui. Olha só, tem esse negócio pra eu colocar pra mim. Esse é um Kong. Tu coloca ele no chão, ó. Olha como ele é aqui, ó. Daí o cachorro vai fazendo assim e a comida vai caindo. Por esses buraquinhos aqui. E daí ele come. E aí a Chiara brinca com essas coisas, depois te mostro o vídeo. Temos tabuleiros Nina Orson. Bem legal esse ideal ao cassino. Esse aqui é o nível 3. E agora temos de gatos, ó. Calendado do advento de gatinho. É uma caminha. Caminha de gatinhos, ó. Toda. Várias e várias caminhas. Isso aqui pra esquema. É pra botar na porta, ó. Pro gatinho passar. Pra ele conseguir passar mesmo que a porta é fechada. Escovar dentinho de gato. Chupinha. E temos vários brinquedinhos com sóperes. Olha só. Esse aqui é um peixinho. Peixinho pra gato. Essa é a marca deles. Hunter. Esse aqui fica... Tá piscando. 55 reais, mais ou menos. Um Kong natalino. Olha só. É a coleira de gato. Ela é refletor, ó. Aham. Pra ele usar aqui. É perfeito. Mas aqui gato não sai nem. Então não... Mas se ele fugir dá de ver, né? Que ele tá na rua. Isso aqui é super legal passar comidinha úmida pro gatinho lamber, ó. Quanto que tá um ikimete? 45... Não. 50 reais, mais ou menos. Aham. Mais petisquinhos. E mais coisas que ele pisa aqui. Mais coleirinhas. Isso aqui daí se o gato fugir, né? Aham. Faz barulho ou dá pra saber a gente tá pela casa. Aham. Aqui. Petisquinhos da Canelova estão custando 20 reais. Aqui é de peixe, como de peixe. Esse é de peixinho. Aham. Eu também sou. Temos aqui, ó. Catnib. Pra deixar o gatinho interessado nos brinquedinhos. Tá custando uns 55 reais. Olha, tá muito gostadinho, parece. É, patezinho pra gato esse aí. Uhum. Esses bolinhos daqui, que legal. Por que o gato não come isso aí? Sim. Mais coisas da Lilies, ó. Aqui de gatos. Aqui tem esses pateis. De frango? Esse aqui é de frango. Frango. Salmão. Salmão. Carne, peixe. E esse aqui, ó. Esse aqui é uma das melhores rações que a gente tem no Brasil. Não é alimento seco, mas é uma boa ração. Acho que essa aí é sempre e pouco. Sabe o mesmo preço do Brasil. Uhum. Parecido com o Brasil. Temos Royal Canin, que eu não curto muito. Já falei, mas tem no mundo todo. Acho que não teve um pet shop que eu vi até hoje que não tinha. Gente, alimento seco. Alimento seco nada. Alimento cru, já pronto pro cachorro. Já porcionado, direitinho. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Alimento pro cachorro. Gente, olha aqui. Essa marca eu não conheço. E custa... Um preço de uma ND, mais ou menos. Olha que bonito. Queria ver. Ó, 80% proteína animal. 20% frutas vegetais. Ou seja, não deve ter muita coisa ruim. Puxa mais pra alimento seco também. Kong, 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 Kong. Minha marca favorita. Kiara ama essas bolinhas. Ela tem várias dessas. Vamos ver quantos que tá. Custa 45 reais no Brasil. Então é o preço do Brasil. Vou deixar aqui o link da New York Pass pra vocês. Vocês podem comprar no Brasil bem fácil. O Kong Extra Small. Tá custando uns 70 e poucos reais. Também o preço do Brasil. Kong Rings. Esse aqui, ó. Tem um apito legal. JW. Kiara ama essas bolinhas aqui, ó. Esse aqui que é super resistente. Esse aqui também mais Kong. Gente, eu amo Kong. Ai, tô com vontade de ter um filhotinho de cachorro. Olha o que que é legal. Mas esse Kiara nem consegue pegar na boca. Mais Kongs por aqui. Lick Match também temos. Que beleza? Esse aqui que tu põe o patêzinho daqueles lá, ó. E o cachorro fica lambendo. E ele relaxa lambendo. O preço do Brasil também. Esse aqui é assim? Esse coloca baguinhas de ração aqui no meio. E ele vai mordendo e pegando e limpa os dentinhos. Temos o Kong Replay. Que a gente já mostrou. O Kong Wobbler. Bolinhas. Tipo um Wobbler aqui. Com uns bichões enormes. A Kiara ama esse aqui, ó. Kong Ninhot. Quanto que ele tá? 75 reais. Tá mais caro que no Brasil. O que que é isso aqui? Lady Brush. Olha aqui. Uma escovinha de cachorro em formato de joaninha. Bonitinho, né? Bichinhos deles da marca própria, ó. Tapete de fuçar. Aí tu põe ração aqui e o cachorro vai cheirando e pegando. Legal, né? Mais roupinha. Ó, esse aí também de roer, né? Que a Kiara já comeu desse. Não tem nada sem o deus. Mas tem roupinhas. As roupinhas não são muito baratas, mas... Saquinhos dessa marca aqui que é bem boa. Que tem 120 saquinhos. Não sei se eles têm cheiro. Tem cheiro em taxa, né? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. E ele é feito com coisa reciclável no meio. Acho isso legal. Que nem dois dá. Pra botar o saquinho. Pra sair na rua. Legal, né? Mochila pro cachorro. Meu Deus, que fininho. Daí fica dos dois lados o cachorro, ó. Isso aqui é pra esquentar. Nunca usei, porque ela é muito pequenininha. Olha o valor de uma mochila dessa. Meu Deus do céu. Cara, mil reais. Deus me defederai. Isso aqui é pra proteger as patinhas. Pra não ficar com frio nas patas. Mais roupinhas, porque aqui é muito frio, gente. Muito, muito frio. Dessas roupinhas ficam assim, ó. Fica assim no cachorro. Aqui temos diversos desidratados, ó. Vários tipos. Tipo, olha só. Isso deve ser um pescoço de pato. O que é que é isso daqui? Sabe? Pescoço... Peru? Não. Porco. Pescoço de porco. Olha. Pescoço de porco. Comprei aqui a orelha de coelho. Porque a hora já comeu algumas. Uhum. Olha as coisinhas hidratadas. Aqui temos diversas coleiras. Isso aqui é aquilo, né? Isso aqui. Acho que é pra colocar. Isso é pra colocar um peitoral. E é bem confortável isso aqui, gente. Isso aqui é bem confortável. É o tipo de coisa que temos aqui, as de couro lindas da Univazil. Essa daqui tem mais. Essa de caberinha, né? Não, é menorzinho ainda. Essa aqui? Menor. Ela é muito pequenininha. Ela é daqui. Talvez. Talvez ainda fique grande, né, Kiki? Acho que é esse aqui o tamanho dela. Essa aqui, talvez? Acho que é esse aqui o tamanzinho dela. Ela é muito pequenininha. Esse aqui é refletor, ó. Pra botar no cachorro na rua. Até existe sim de pessoa. Existe pessoa, né? Que daí fica pela segurança. Sim. Temos coleiras. Cinto pra carro. Indo pra cá. Mais peitorais e guias. Mais mochilinhas. Umas coleiras diferentes, né? Tipo couro. Acho que é tudo refletor, ó. Na segurança do cachorro. Tem que ficar muito escuro. Coisas em couro, ó. Quanto que tá? R$450,00 a coleira, ó. É bem mais caro que no Brasil. Porque normalmente compra uma super linda e diferente com esse valor. E também em couro. Tudo aqui é da marca própria deles, ó. Esse aqui é super diferente. Mas o problema dessa aqui é que ela enforca o pescoço do cachorro. Ó, gente. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é pra deixar também reflexivo no cachorrinho. Olha só, que bonitinho. Brilha no cachorro. Brilha no cachorro. Eu já vi aqui. Daí fica seguro, né? Pro pescocinho do cachorro pra brilhar também. Tapete higiênico, como sempre. Eles com pouca opção. Porque aqui na Europa eles não usam muito. Guia longa. Isso aqui é pra usar, tipo, na praia. O cachorro pode ficar bastante solto, ó. Tá custando... R$200,00, é isso? R$200,00, meu Deus. Tem um negocinho que brilha, ó. Olha só. Esse a gente tem. Guia longa, na realidade. Sempre fala Guia longa. Quanto que ela tá? Tá R$200,00 e logo. R$200,00 e poucos reais. De dois, tá um pouco. Alemanha é mais barato, mas essa marca é alemã, né? Então... Muita coisa, gente. Gente, eles têm um spa também pra cachorro. Que é onde o cachorro tá lá, banho, na realidade, né? Aí ele tem escova, tipo, ó. Azul grum ali. Bem legal. Parece bem bonitinho também. Também é dessa rada aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.